Eu estou com um vinho aqui da Herdade do Peso, se chama Colheita. Esse aqui é um vinho que entrega as uvas de melhor qualidade daquele ano, principalmente de uma uva chamada Alicante Boucher, que virou agora realmente uma referência no Alentejo. Ela é uma uva que tem bastante cor, bastante concentração, mas também taninos que além de firmes, eles são finos, mas que vão evoluir muito bem, é um vinho que você pode guardar por algum tempo. Quer dizer, com toda essa riqueza, essa complexidade, é um vinho ótimo para acompanhar carnes de panela, por exemplo, aqueles que ficam cozinhando por bastante tempo, enriquecendo seus sabores, com esse vinho vai ser fantástico.